E aí, gente, eu sou o Conter, e bem-vindos a mais um vídeo. É... eu existo. Tipo, de verdade. E sim, vocês acabaram de descobrir com a minha cara do nada. Não teve nenhum aviso antes. Surpresa pra vocês. Eu queria deixar claro que eu nunca gravei... Eu falando pra câmera. Tipo, eu gravei uma vez pra um trabalho pra faculdade, mas nunca porque eu quis. Então, existe uma chance de que... Agora, eu tô olhando pra lente. Existe uma pequena chance de que eu vou parar de olhar pra lente e começar a olhar pro visor da câmera pra eu ver o enquadramento do negócio. Então, se acontecer e eu parar de olhar pra câmera, vocês sabem que eu esqueci que eu tenho que fazer isso. Uma outra coisa também. Talvez vocês comecem a notar isso aqui. Porque eu tô segurando esse microfone aqui, entendeu? Esse é o microfone que eu gravo os vídeos, inclusive, desde que o canal começou. É tipo isso aqui. Como é que isso aqui ainda funciona e como é que a qualidade do áudio é boa o suficiente? Eu não sei. Isso aqui... Eu acho que é porque eu devo estar pagando 30 pila. Funciona. É o que eu tenho. E aí eu tenho que ficar segurando. Só que, assim, eu posso esquecer e deixar aparecendo assim. Então, a ideia é que, tipo, ele é pra estar aqui embaixo, entendeu? Pra não distrair a gente. Se eu esquecer e aparecer, vocês já sabem o que que é. Eu estou segurando o microfone. Mas é, não vai ter nenhum showzinho. Essa é a minha cara. Sinto muito. Pra quem gostava do mistério, acabou. Agora. Mas já deve... Você deve estar pensando. Caralho, o que que está acontecendo que a gente está vendo a cara do cara que nunca mostra a cara? Pois é. Temos uma conversa hoje pra gente ter. A gente teve um vídeo um tempo atrás, já. Falando um pouco sobre a nossa série do Sims 4. Algumas ideias de como ia funcionar e tudo mais. E eu falei que a gente ia ter um outro vídeo desse tipo. Onde ia falar mais sobre o canal no geral. E esse vídeo é esse que vocês estão vendo agora. Esse que tem a minha cara. Então, é um vídeo diferente. Com certeza. Eu sempre evitei cruzar a minha vida pessoal com o canal. Sempre foram duas coisas mais separadas. E aí, vocês notam que agora vocês estão vendo a minha cara. Então, eu claramente estou cruzando algumas linhas aqui. Vamos ver no que vai dar. Era pra esse vídeo ter um roteiro, tá? Eu comecei a fazer um roteiro. E eu percebi que eu não estava gostando de fazer esse vídeo com base de um roteiro. Mas esse dia é só ligar a câmera e falar o que eu tenho pra falar. Então, tomara que saia alguma coisa decente. Se não, talvez eu não poste esse vídeo. Mas se vocês estão vendo, é porque eu postei. Então, deve ter saído bem o suficiente. Mas tá bom, vamos direto ao ponto. O que eu quero falar sobre o canal ao ponto de eu chegar e mostrar a minha cara, né? Depois de o que? Oito anos? Mais de oito anos? Que isso aqui nunca aconteceu. Então, na verdade... Esse vídeo eu estou gravando porque... Eu queria conversar um pouco com você sobre uma mudança de... Mudanças de perspectiva que eu tenho tido. E que afetam diretamente o canal de um jeito ou de outro. E eu acho que eu não precisava avisar vocês de nada, na verdade. As coisas poderiam simplesmente ir mudando. Só que eu não sei. Depois de oito anos fazendo tudo de um jeito... Eu decido mudar. E eu acho que é justo eu falar o que aconteceu. Por que eu decidi não mudar algumas coisas. E que mudanças são essas? Vamos começar pela base do negócio. O canal tem oito anos. Mais de oito anos. Tá bom? Quando eu comecei esse canal, eu tinha catorze anos. Eu tenho vinte e dois agora. E deixa eu contar pra vocês uma coisa. De catorze até vinte e dois. Muda algumas coisas na vida da pessoa. Quando eu comecei o canal, eu tava no ensino fundamental. Né? É, a princípio sim. Eu passei pelo ensino médio. Eu fiz faculdade. Eu tive meu primeiro emprego. Eu estou no meu segundo emprego. E ainda por cima tem a pandemia que aconteceu também. Então assim, as coisas mudaram. Eu mudei como pessoa. Porque se eu fosse a mesma pessoa de quando eu tinha tipo... Quê? Quatorze? Quinze anos? Não sei o que contar. Ia ser um problema. Mas curiosamente... O canal não sofreu tantas mudanças. Pelo menos na base do canal, né? O The Sims, que é o principal do canal, não sofreu tantas mudanças. A gente teve sim mudanças envolvendo outros conteúdos. Que são as lives, né? Porque antes a gente tinha séries de outros jogos no canal. Depois a gente começou a fazer as lives. The Sims praticamente continuou na mesma. E esse é meio que o problema. Esse é o ponto desse vídeo. Vai ser um vídeo bem negativo, na verdade. Eu vou reclamar bastante. Porque, sabe? Entrando assim numa questão existencial. O negócio que tu envelhecendo, crescendo. E, bom, principalmente nessa fase em que tu vai da adolescência pra virar adulto. Muitas coisas mudam, entendeu? E umas coisas que mudam é tempo, gente. Eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes. Eu não tenho mais a paciência que eu tinha antes. Porque, quando a gente começa a ter menos tempo. A gente começa a valorizar um pouco mais esse tempo. E aí a gente entra a questão do que eu tô gravando esse vídeo. Faz sentido esse canal ainda existir? Sim, eu considerei acabar o canal. Vocês sabem que não vai acontecer. Eu já postei um vídeo falando o que eu quero fazer na próxima fase da série The Sims 4. Não é um vídeo pra eu anunciar que o canal tá acabando, tá bom? Não se preocupem. Mas, o fato de que eu considerei é uma prova de que alguma coisa não tá certa, né? Então, e aí? O que que rolou? Sendo sincero, nada super específico. Não é como se, tipo, tivesse uma coisa que aconteceu e me fez questionar a minha vida inteira. Não, foi simplesmente o tempo. O meu interesse por The Sims diminuiu com o tempo. Quando eu comecei, o canal The Sims era realmente a franquia que eu mais interagia. Tanto com a comunidade, tanto quanto o jogo em si. Eu adorava o The Sims. E é por isso que eu comecei um canal de The Sims. Só que o tempo passou, esse entusiasmo diminuiu. E também teve o problema de que o jogo já existe há tempo demais. Chega, terminem o The Sims 4. Gente, até coisas boas chegam ao ponto que tu enjoa. Se tem um excesso. E The Sims 4 já passou do excesso há muito, muito tempo. E, sinceramente, o conteúdo que tem se lançado pra The Sims 4 também já não é uma grande coisa. Até quando é bom, não costuma ser um conteúdo que eu tenho interesse em jogar. Então, já fica aquilo. O meu interesse pelo jogo diminui, a qualidade do jogo diminui. E, tipo, tudo isso, obviamente, vai te fazer questionar. Por que eu tô jogando esse jogo? Sem contar que, antes, eu tinha muito tempo pra dedicar pra The Sims. Pra construir uma casa pro meu sim. Pra criar sims. Velho, você lembra da época em, tipo, todos os sims da vizinhança do meu jogo. Eu que tinha criado. E eu meio que gerenciava todos eles. Quanto tempo livre eu tinha na minha vida pra fazer isso? Muito, né? Eu não tinha mais nada pra fazer na minha vida, pelo visto. Quem é que faz isso? Então, é. Aí o tempo passa e a gente começa a questionar. Peraí, eu não tenho coisa melhor pra estar fazendo na minha vida. E eu tenho. É aí que chega na percepção de que o único motivo de eu ainda jogar The Sims é o canal. Eu teria largado The Sims há muito, muito tempo. Tipo, uns belos anos. Se eu não tivesse o canal. Só que tem um problema de que existe o canal. Eu gosto de criar conteúdo pro canal. Eu admito que eu tenho um certo apego aos meus sims. Eles são, tipo, pixels no meu computador. Por que que eu tô apegado a pixels no meu computador? Mas eu gosto dos meus sims. O que que eu vou dizer? Então, vocês entendem que a minha cabeça tava, tipo, Cara, eu não quero fazer o que eu tô fazendo, mas eu meio que quero. E entra um problema muito importante da equação. O canal sempre foi um hobby pra mim. Sempre. Desde que eu comecei, eu sempre deixei muito claro pra mim mesmo que isso não era um trabalho. Eu não tava fazendo isso por fama ou por dinheiro. Tanto que, gente, vocês sabem por que ninguém faz uma série de quase 100 episódios? De nada no YouTube? É porque não rende. As pessoas não querem assistir uma série de 400 episódios. As pessoas querem assistir séries pequenas de desafios no The Sims 4. Ou um vídeo do Cass. Ou um review de um pacote. Sabe? Coisas individuais tão em alta. Então, uma série tão longa não faz mais sentido no YouTube que existe hoje. Então, eu não tô fazendo isso porque acho que vai render alguma coisa pra mim, entendeu? Eu faço porque eu gosto. Só que pra um hobby, eu tenho que dizer, o YouTube não tava dentro do que um hobby deveria ser. Um hobby deveria ser uma coisa que tu faz no seu tempo livre. Uma coisa que tu gosta. E o problema é que o YouTube, na verdade, virou meio que um fardo pra mim com o tempo. Eu meio que tinha... Chega no final de semana, é tipo... Ah, eu tenho que gravar um vídeo. O que que eu vou fazer nesse vídeo agora, sabe? E eu já gravo sem lá aquele entusiasmo. E aí eu tenho que editar o vídeo e postar o vídeo. Eu admito que quando eu tô com o jogo aberto jogando, não é como se eu jogasse entediado. Tipo, meu Deus do céu, eu não quero jogar esse jogo. Mas, cara, honestamente, eu tenho menos tempo livre hoje do que eu tinha quando eu tinha 14 anos, sabe? Quando eu tinha 14 anos, eu só tinha que acordar, ir pra escola, e voltar, e almoçar. E depois eu tinha o resto do dia livre. Isso era todos os dias. E agora eu, tipo, chego em casa às sete e meia da noite. E aí, das sete e meia até o horário que eu ir dormir, é o tempo livre que eu tenho. E depois do fim de semana. E nesse pouco tempo livre que hoje eu tenho, eu realmente quero estar jogando The Sims, que é um jogo que eu já não tô mais afim de jogar. Entenderam a crise do negócio? Pois é, aí você pode estar pensando. Tá, peraí, mas parece muito que tu tá dizendo que tu não vai mais jogar The Sims. Porque tu não gosta de The Sims, né? Não faz sentido. É uma possibilidade real que chega um ponto que eu diga, quer saber, eu não quero mais isso pra minha vida. Acabou. Um dia, talvez. Mas eu não acho que esse dia é agora. Porque antes de largar tudo, eu tenho uma teoria. E se, ao invés de simplesmente largar tudo, eu só realmente começar a tratar o canal como um hobby que nem deveria ser. E menos como uma responsabilidade. Porque se é um hobby, por que que eu dou tanta importância? Então eu quero, basicamente, tentar tratar o canal como uma coisa mais casual. Uma coisa que eu faço mais realmente no meu tempo livre. E eu já falei um pouco do que que eu vou fazer contra The Sims nesse último vídeo que eu falei, que eu postei, que eu falei da próxima fase. Por exemplo, eu não vou mais ficar desenvolvendo historinha pros meus Sims. Isso é uma coisa que realmente tomava muito tempo. Eu ficava tentando pensar em como eu fazer o jogo funcionar pra eu contar essa história. E aí eu tentava fazendo o jogo e não funcionava. Porque o jogo não funciona. Então olha só a frustração e estresse. Cara, não era pra eu estar usando o meu tempo livre pra, sei lá, descansar, relaxar, me divertir. E não, eu só me estresso. Péssimo uso do teu tempo livre, sabe? Eu entro no jogo, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou decidir, eu quero que a minha Sim vá num encontro. É esse o tema do episódio. Porque eu quis. Não é porque, ah, eu planejei, ela vai ir num encontro com esse cara, tá? Aí esse cara vai tá namorando outra pessoa. E aí vai ter um triângulo namorando... Não, eu achei esse Sim meio bonito, eu mandei minha Sim no encontro com ele. Se eu achar que deu certo, eles viram um casal. Se eu achar que deu errado, eles nunca mais se vêm. Pronto. Eu não preciso planejar nada. Eu só vou indo, sabe? E eu acho que eu preciso fazer isso. Porque vai, pelo menos, diminuir o estresse de ter que gravar um vídeo pensando onde aquilo vai. Não vai pra lugar nenhum. Cada episódio é um episódio, é isso aí. O que der certo, a gente mantém. O que não der certo, a gente larga. Justamente por isso que eu também me comentei de as fases, as idades no meu jogo durarem menos tempo a partir de agora. Porque daí a gente vai fazer tudo mais rápido, sabe? Passando mais rápido. E aí a gente não precisa preencher tanto tempo, sabe? Tipo assim, cumpre a aspiração, cumpre o trabalho, tem essa relação amorosa, tem um tempo pros amigos, começa a ter filho. E aí daqui a pouquinho, zerou a carreira, zerou a aspiração. Não tem mais o que fazer, pronto. Então passa a próxima geração, sabe? E a gente vai conseguir, eu acho que a gente vai conseguir focar nos aspectos mais divertidos do jogo. Mais fácil assim. E eu quero jogar um videogame pra me divertir, sabe? Eu já me estresso bastante, eu não preciso de mais. Uma outra coisa que eu quero mudar é a questão da data dos vídeos. Porque eu lembro que antes os vídeos eram domingo, daí eu comecei a fazer live. Daí eu percebi que domingo era um ótimo dia pra fazer live, porque eu tenho o dia inteiro. Eu não tenho limitação de horário, tipo, dos dias de trabalho. Que daí eu só posso fazer live de noite, eu tô cansado, no máximo umas duas horas. Não, no fim de semana pode ser cinco horas. Inclusive tem sido as lives no fim de semana e cinco horas. Só que aí ia ter live e vídeo no mesmo dia, eu pensei, vamos espalhar um pouquinho o conteúdo, né? E aí eu fiz uma enquete e vocês votaram que o melhor dia, então, pra postar os vídeos era a segunda. E eu estou jogando fora essa enquete. Agora os vídeos vão ser quarta-feira. Por quê? Porque o que acontecia? Eu gravava o vídeo sábado, se dava alguma coisa eu tinha que gravar domingo. E aí eu meio que tinha que gravar domingo. Aí eu não tinha muito tempo, porque eu já ia fazer uma live gigante, daí eu ia ter que editar de noite. E aí editar, revisar o vídeo, renderizar, fazer thumbnail, postar no YouTube, escolher título, escrever descrição, botar as tags, tudo isso. Eu ia dormir umas duas da manhã. E no outro dia eu tenho que acordar às seis da manhã, entendeu? Não é legal ter que dormir às duas da manhã quando eu tenho que acordar às seis no outro dia. E aí me fode o sono. Porque se o vídeo fosse, tipo, quarta-feira, eu poderia editar um pouco domingo e depois continuar editando segunda e terça. Isso vai me dar mais tempo pra ter uma flexibilidade. Eu ainda quero gravar no fim de semana, mas vai ter mais tempo pra editar. E quarta-feira é um dia que eu já não faço live por questões de horário. Eu não consigo fazer nada quarta, então... Já que quarta é um dia morto, deixa o vídeo, né? Que o vídeo já fica programado. Então não é ao vivo. Tá ótimo. Porém, aí que tá o negócio. Eu tô dizendo, os vídeos vão virar... Vão ser postados quartos agora. Mas será que vão? O negócio é, eu não vou mais ser tão restrito. Essa palavra que eu tô procurando é restrito? Eu acho que não é. Eu não vou mais me fixar tanto em um dia específico pra postar os vídeos. Eu sei, é mais organizado, é mais profissional, né? Tu tem um calendário, é nesse dia, é nesse horário. Não. Isso é um hobby, lembra? Vamos focar na ideia de ser um hobby e não ser um negócio tão certinho? Pois é. Os vídeos vão ser a princípio quarta, mas se eu não conseguir por algum motivo, então não vai ser quarta. Se ficar pronto antes, talvez saia terça. Eu não sei. E já aconteceu casos em que, tipo, cara, eu tava numa semana super ocupada, tipo, eu tava exausto. E eu ainda tinha a obrigação de gravar um vídeo que eu não tinha energia nenhuma pra gravar. E então, se eu tiver numa semana fodida, eu talvez me enxergue e diga, gente, essa semana não vai ter vídeo. Porque eu tô cansado pra caralho. E eu não vou conseguir gravar o vídeo. Ou sei lá, vai ver, eu vou dizer, quer saber, gente, eu não... Essa semana eu tô muito cansado, não vai ter tempo de editar vídeo, eu vou fazer uma live. De uma hora, que normalmente é o tempo de um vídeo. E vai ser a live mesmo, não vai ser editado. Quem sabe? Eu não sei. Eu não faço ideia. Eu acho que esse é o ponto. E é por isso que eu fiz esse vídeo sem roteiro. Porque eu acho que tá na hora de eu largar de mão, sabe? Fazer um negócio mais solto mesmo. Eu sei. É menos estruturado. É pior pra vocês. Tipo assim, vocês não sabem quando vai ser o vídeo. Quanto tempo vai ser o vídeo? Que horas sai? Eu também não sei. E eu acho que isso é bom. Porque se o problema do canal tá sendo eu tratar ele como um trabalho, sendo que ele é um hobby. Então, se tem uma chance da gente fazer o canal durar mais tempo, é eu começar a tratar que ele é um hobby. E começar a levar menos a sério. Isso tudo é uma grande experiência. Eu não faço ideia se vai dar certo, se não vai dar certo. Se eu vou gostar disso. E talvez você me decida que eu saber não deu certo. Tchau, gente, acabou o canal. Não é o plano. Mas eu preciso estar aberto a isso também. Assim como até agora eu tenho tido cada vez menos tempo livre, eu preciso considerar. E se, com o tempo, eu tiver menos tempo livre? Eu não sei como, assim. Puta que pariu. Se eu tiver menos tempo livre, eu tô fudido, né? Mas eu trabalho com gente que trabalha teoricamente a mesma hora que eu, mas faço trabalhos por fora. Então a pessoa tem menos tempo livre. Vai que isso acaba acontecendo comigo. E aí? O que eu faço? Eu preciso estar aberta à possibilidade de largar de mão o canal. Não 100%, tipo, eu nunca mais irei postar no canal. Mas, tipo, eu não vou fazer um vídeo na semana. Tenho muita coisa pra fazer. Isso deveria ser uma possibilidade. Eu não deveria me sentir culpado porque eu não pude reservar horas na minha semana pro meu hobby. Porque o hobby é uma coisa que eu devo fazer não ter tempo livre. Certo? Se eu não tenho tempo livre, eu não faço. É assim que funcionam prioridades na vida. É assim que a vida adulta funciona. A gente deixa fazer o que a gente gosta pra fazer o que a gente precisa. É triste, mas é a verdade. Eu percebi agora que eu não tô olhando pra câmera. Eu falei que eu não ia olhar pra lente. Eu ia olhar pro visor que tá do lado. Tá vendo? Eu avisei vocês. E eu não tô vendo esse vídeo como, tipo, uma despedida ou alguma coisa. Eu realmente espero que dê certo. Eu realmente espero que isso me ajude a recuperar um pouco o entusiasmo por The Sims. E pelo canal. E consiga levar isso como uma coisa mais leve. Porque eu realmente não acho que eu quero parar. Sabe? Eu gosto de produzir conteúdo. Acho que essa é a questão. Eu faço isso porque eu gosto. E eu perdi essa magia. Acho que justamente porque eu nunca deixei de tratar isso como uma responsabilidade. Só que o tempo passou. E eu tenho muitas das responsabilidades agora. E talvez esteja na hora de assumir que outras responsabilidades são mais importantes do que o canal. Eu acho que é isso que eu queria dizer. E, gente, o The Sims 5 vai sair daqui uns dois anos, talvez. Quem sabe? Tomara. E eu gostaria muito de tá lá quando lançar. Sabe? Agora eu já aguentei o The Sims 4 por 8 anos. Provavelmente eu vou aguentar por 10. Então, eu quero tá lá quando o The Sims 5 lançar. Aí, se o 5 for uma bosta, eu não garanto mais nada. Se o 5 for uma bosta, eu desisto. Aí, tchau pra The Sims. Acabou minha esperança, entendeu? Eu acho que eu consigo segurar e empurrar até lá. Mas se o 5 não for bom... O que que resta, sabe, pro meu tempo? Não resta mais nada pra The Sims. Aí, me desculpa. Eles imploraram pra eu ir embora. É isso que eu tinha pra falar, gente. Honestamente, eu não sei mais o que dizer. É isso. Chega. Acho que eu deixei minha mensagem clara. Eu posso ficar falando aqui por um milhão de anos. Mas eu acho que eu não devia. Porque tem mais uma coisa pra falar. As lives... Eu preciso fazer uma parte breve, tá? Porque eu imagino que nem tantos de vocês acompanham as lives. Porque não tem The Sims lá na Twitch, né? Que é o nosso canal de lives. Mas acho que eu deveria fazer alguns anúncios importantes envolvendo as lives aqui. Primeira coisa. Essa mesma lógica de tratar mais como um hobby. Eu vou tratar as lives durante a semana como algo um pouco mais opcional. Eu tenho feito as lives no fim de semana, que são maiores. E durante a semana eu tenho feito alguns menores de noite. E eu meio que tenho tratado elas como obrigação também. Apesar de que, tipo, às vezes eu tô super cansado do trabalho. E eu ainda assim paro e faço a live. Porque, ah, eu tenho que fazer. E eu acho que isso devia mudar. Também devia ser uma coisa tipo assim. Eu tô cansado, não vou fazer. Sabe? Então, existe uma chance de que a partir de agora, algumas semanas, não tenham lives durante a semana. Essas lives de noite. Porque eu tô cansado. Entendeu? E eu preciso respirar antes que eu surte. Mas eu vou dizer. Eu realmente gosto de fazer as lives. Então é um pouco mais fácil pra mim. Eu acabei de falar de como The Sims tem me cansado. Mas os jogos que eu jogo em live, normalmente eu jogo eles até por mais tempo. Porque eu tenho mais energia pra eles. Eles me cansam menos que o The Sims. Então eu também me faço mais disponível, sabe? Dói menos. Não é tanto um sacrifício. Mas pode acontecer de não ter lives durante a semana se eu tiver meio mal. E uma outra coisa envolve os avisos de live. No momento, eu tô avisando que vai ter live na aba da comunidade do YouTube e lá no Twitter. O Twitter vai continuar igual. Porque é onde eu aviso tudo. Mas eu não vou mais avisar na aba da comunidade do canal do YouTube. Não desse canal, pelo menos. A partir de agora, as lives vão ser anunciadas lá no canal de lives. Porque o negócio aqui no canal de lives, no início, não tinha aba da comunidade. Então eu não podia anunciar por lá. Aí, desbloqueou. Então agora, os anúncios de vídeos de The Sims 4 vão estar aqui nesse canal, na aba da comunidade, normalmente. Porém, quando envolver lives, vai estar lá no outro canal. Beleza? Então, quem assiste as lives, quem acompanha as lives, quem gosta de ser avisado quando tem live, se inscreve no canal da gravação das lives. Porque a partir de agora, eu vou avisar lá quando vai ter live, tá bom? Quando estiver entrando ao vivo, vai ser lá que vai ter aviso. Inclusive, na verdade, eu tô falando de avisos de live, mas eu tô considerando, seriamente, não ter mais avisos muito antes de lives. Pelo menos, não durante a semana. Porque eu meio que só consigo avisar, tipo, uma hora antes durante a semana que vai ter live. Porque, tipo, eu entro no carro quando eu saio do trabalho. E existe uma chance que no momento que eu entrar no carro, eu vou descobrir alguma coisa que vai fazer um que eu não consigo mais chegar em casa pra fazer live. Então, eu não posso avisar antes. Só que, tipo, adianta eu avisar que eu vou ter a live uma hora antes? Eu não sei. Talvez. Então, talvez eu também pare com esses anúncios. Talvez fique aí essa ideia. Mas, pelo menos, quando eu entrar ao vivo, vai estar lá no canal de lives. Então, de novo, se inscrevam no canal de lives ou vocês não vão mais ver quando eu entrar ao vivo. Vai estar lá pros de agora, estão avisados. Eu também vou começar a ser um pouco menos fixo na ideia de que as lives de fim de semana tem que ser mais longas, tá? Nunca foi uma regra, mas foi uma coisa que acabou virando uma regra interna minha. Como é fim de semana, eu tenho que aproveitar pra fazer uma live maior. Não, sabe? Eu vou jogar, vou fazer uma live maior se eu estiver dentro do clima do jogo, se eu quiser jogar mais. Se eu estiver cansado e acho que deu, então deu e aí a live vai acabar mais cedo. Eu só queria comentar que, tipo, assim, talvez algumas lives no fim de semana não sejam mais de 5 horas. Se eu achar que eu tô satisfeito com o que eu fiz no vídeo e eu tô cansado e eu quero fazer outra coisa. Às vezes eu tenho outra coisa pra fazer, né? Já aconteceu, que eu tinha outra coisa pra fazer e a live durou, tipo, 6 horas. E aí eu bem feliz, depois de acabar a live, que é 11 horas? A gente começa às 4, normalmente no fim de semana. Se a live tem 6 horas... Não, acaba às 10 daí. É, acaba às 10. Acaba às 10. 10 horas da noite. Se eu tenho coisa pra fazer, 10 horas da noite eu tenho que dormir, dependendo do dia, entendeu? Pra acordar cedo no outro. E aí tem mais coisa pra fazer, eu tô fudido. Podia só acabar a live mais cedo, né? Mas não, imagina. É fim de semana, tem que fazer uma live grande. É uma probleminha na cabeça da pessoa, né? E aí o último tópico que eu quero comentar, e isso é mais uma ideia, um conceito, assim, que eu tô compartilhando com vocês, porque não existe isso aqui ainda. Eu tô pensando em criar outro canal. Eu não criei ainda, eu tô pensando em criar um outro, além desse que a gente tá agora, que é de The Sims, e o outro que é a gravação de live. Eu tô pensando em criar um terceiro canal, que seria um canal mais solto, digamos. Seria um canal realmente pra eu falar do que eu quiser, e fazer o tipo de vídeo que eu quiser, e postar quando eu quiser, e não ter nenhuma consistência lá. Porque eu já pensei em algumas coisas que eu gostaria de fazer em questão de vídeo, se eu tivesse tempo. Por exemplo, eu joguei todos os Assassin's Creed, até agora. E eu acho que seria interessante fazer um ranking dos Assassin's Creed, sabe? O que eu achei de cada um. Só que eu fui pensando, tá, vamos saber o que eu faço nesse vídeo. O que é que eu, onde eu posto? Eu posto no canal de The Sims, não faz sentido, né? Mas é aqui que eu posto vídeo, né? O outro é só de live. Então, um é de live e o outro é de The Sims. Onde é que eu posto vídeos, né? Que são de outras coisas. Então, eu pensei em criar um outro canal, um terceiro canal pra isso. Tipo, sei lá, eu posso postar um ranking de Assassin's Creed, que eu achei de cada um. Eu tenho a ideia de rejogar os Assassin's Creed. E talvez, nessa segunda gameplay, eu possa fazer um vídeo de review do jogo. Normalmente eu faço meio que uma review nos créditos do jogo, mas eu posso ter um vídeo só disso. Porque as pessoas fazem isso, eu gosto de assistir esse tipo de vídeo, Então, por que que eu não faço um também, né? O que mais? Star Wars The Old Republic é um MMORPG que a gente joga nas lives de vez em quando. Até que a série tá meio pausada. Ela tá voltando agora. E eu já pensei que, cara, não tem conteúdo em português pra esse jogo, Porque ele não tem legenda em português. E muito pouca gente do Brasil joga o jogo. Então, muita gente que tá entrando no jogo do Brasil e não sabe muito inglês, talvez fique perdida. Eu poderia, na verdade, fazer uns tutoriais de como alguns temas funcionam dentro do jogo em português. Ajudaria pessoas a entrarem no jogo do Brasil e como é um dos meus jogos favoritos? Eu acho que eu poderia fazer isso. E, de novo, não se encaixa no canal de The Sims e também não se encaixa no canal de lives. Então, talvez um terceiro canal funcione pra isso. Quem sabe eu decido também fazer esse canal pra dar minhas opiniões, sei lá, sobre séries que eu tô assistindo. Ou filmes. Um amigo meu e eu brincamos de fazer um podcast, por exemplo. Vai que isso acontece. A gente falou brincando, mas vai que vira realidade, né? E aí, esse outro canal seria um lugar interessante pra fazer isso. Gente, a gravação pausou. Significa que nós chegamos em meia hora de vídeo, tá vendo? Meu Deus, eu não calo a boca, né? Você não tem noção. Esse é um outro ponto que é bom, né? Tem um outro canal, eu posso falar só... É só ligar a câmera e começar a falar. Sem fim. O vídeo é uma hora, eu falando um negócio que dá pra resumir em cinco minutos, vai ser ótimo. Então, é por isso que eu tô pensando em fazer um canal só pra falar do que eu quiser. Quando eu quiser. E aí, eu posso dedicar e fazer com a qualidade que eu quiser. E com a duração que eu quiser, entendeu? E, honestamente, eu já vou dando spoiler. Se isso acontecer, eu vou me dedicar tanto mais a esse canal do que a esse aqui. Porque, tipo, como vai ser um negócio que eu quero falar... E não tem um tempo limite, tipo, que eu tenho que fazer. Tipo, ah, toda semana eu posso fazer só quando eu quiser. Eu vou, tipo, sei lá, me dedicar mais pro vídeo ficar bom ou ficar do jeito que eu pensei. O que talvez seja bom, talvez recupere meu entusiasmo pelo YouTube. E sabe uma outra coisa que é boa? E que é um dos motivos de eu estar mostrando minha cara nesse vídeo? Eu tenho que estar pronto pro fim. Sendo bem filosófico aqui, o tempo... Ele quer que as coisas mudem. O tempo não quer que as coisas fiquem iguais. E mudança também inclui o fim das coisas. E eu tenho que pensar que um dia... The Sims não vai mais ser uma coisa na minha vida. E eu vou parar. Eu, como eu disse, não quero que isso seja agora. Mas uma horas vá com você. E eu vou pensando, tá, mas e as pessoas que me seguem aqui? Porque tem uma coisa que também me segura de parar com tudo. Eu gosto de interagir com vocês. Sabe? Eu gosto de... Quando tem os comentários, quando vocês falam... Cara, é uma coisa que me impede de parar e ver os comentários de vocês quando vocês falam, tipo, que... Ninguém mais faz esse tipo de série que a gente faz. Ou que... Bah, uma pessoa já falou que tava mal, tipo... Teve algumas situações chatas na vida e que... O vídeo alegrava ela, sabe? E, cara, como é que eu vou parar de fazer isso, entendeu? Eu gosto de fazer conteúdo e eu sei que outras pessoas estão gostando de assistir. Como é que eu vou parar? E eu tenho que pensar que se isso for parar, não é porque eu não gosto de criar conteúdo, gente. É porque eu talvez seja cansado de um tipo de conteúdo. Então, eu quero que vocês tenham outras formas de me ver por aí. Se eventualmente chegar nesse dia em que The Sims não é mais uma parte da minha vida. Então, vocês vão ter as lives. Vocês vão poder me ver nas lives. Vocês vão ter esse outro canal que eu vou falar do que eu quiser. E, provavelmente, vai ser um bom jeito de vocês me conhecerem melhor, porque eu vou falar do que eu quiser e não vai me se limitar a um tópico específico. Então, vai ser uma forma de... Se uma coisa acabar, se o fim chegar pra The Sims, não significa que tem que chegar pra tudo, sabe? Eu tô meio que deixando a porta aberta pra The Sims acabar, eventualmente. Mas também abrindo a porta pra outras coisas entrarem no lugar. E eu acho que isso vai ser bem. Quem sabe isso vai fazer eu recuperar essa vontade que eu tinha de fazer vídeos que nem eu tinha antes. Porque hoje em dia eu tô cansado disso. Ou talvez não. Talvez, infelizmente, tenha chegado o ponto da minha vida em que eu não tenho mais tempo pra isso. Talvez eu só esteja em negação. Acho que a gente vai descobrir com o tempo. E você vai descobrir comigo. Falando em vocês que puderem me seguir de outras formas, tá bom, vai. Muitos de vocês perguntam no Instagram. E, assim, eu tenho um Instagram pessoal, tá bom? Eu não sei se eu vou, eventualmente, criar um pro canal. Talvez. Porque eu só usaria pra fazer, que nem eu faço no Twitter, que tipo, avisar que sai um vídeo. Ou avisar que a gente tá entrando ao vivo. Talvez, se vocês quiserem, talvez eu possa fazer isso com o Instagram. Eu não sei se eu vou ter paciência de atualizar mais uma rede social, pra ser sincero. Mas, se vocês quiserem me seguir no meu Instagram pessoal, eu vou botar na tela, tá bom? Dessa vez. Só pra quem assistiu esse vídeo. Já gostou da minha cara mesmo. Eu não tenho nada a ver com o canal lá, tá? É só minha vida, se vocês quiserem saber o que tá acontecendo. Então... E lembrem que são coisas separadas. Então, vocês nunca vão ver mencionando o canal lá. A não ser que esse outro canal terciário, que eu tô pensando em criar... Como ele vai ser mais pessoal, mais sobre coisas que eu quero fazer, quando eu quiser fazer. Talvez eu fale dele lá. Mas vai ser uma coisa separada desse aqui, com certeza. E também é uma coisa que eu separo das lives. Eu separo as coisas, sabe? Então, vai. Eu vou deixar vocês me seguir no meu Instagram pessoal. Eu sou bonzinho, viu? Só se comportem, senão eu bloqueio. Mas, gente. Esse vídeo tá bem longo, né? Eu abri meu coração aqui. Eu espero que vocês entendam. Porque eu sei que não é exatamente um vídeo de coisas boas, né, gente? Não foi. Mas eu queria ser sincero com vocês. Sobre o que tá acontecendo. Sobre o que eu tô passando. Sobre o que eu tô pensando. E eu espero que isso realmente ajude. Espero que seja uma nova fase pro canal. Que, gente, não tem mudado há tanto tempo. Sendo que eu já mudei tanto. Tipo, tava na hora, sabe? Eu espero que isso seja pro melhor. Tanto pra mim como pessoa. E pra minha vida. E pra minha saúde mental. Quanto pro próprio conteúdo do canal. Que eu espero que... Volte a ser uma coisa que eu me alegro em fazer. Então, muito obrigado. Pra quem assistiu até aqui. Ou pra quem ouviu. Porque alguns de vocês devem ter ouvido que nem um podcast. Eu faria isso, honestamente. Obrigado também a todo mundo que tem acompanhado o canal. Esses oito anos. Eu sei que a maioria... Acho que não tem ninguém que tá aqui desde o início, né? Mas... Todo mundo que entrou aqui no canal. Desde esses oito anos. Muito obrigado por acompanhar o canal. Continuamos, então, com essas mudanças. São coisas que a gente vai ter que testar muito. Então, podem ser... Pode ser algumas coisas que eu vou fazer nesse vídeo. Não vão acontecer. Ou não vão acontecer do mesmo jeito. Vamos ver. Mas é um primeiro passo pra... Um futuro melhor. Bonito, né? Fica bonito isso. Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês em todos os próximos vídeos. E lives e canais. Se algum novo for criado. E é isso, gente. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.